e estamos aqui ó na agro e campus campus rações aqui vem de tudo meu povo ó 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 aqui em cima abaixo dela pouco abaixo dela acima dela pousada pousada gomes e aí saiu se você quiser alguma Olha o que tem aqui para vender, olha o que tem aqui para vender, olha. Olha o que tem aqui para vender, olha. Aqui ó, coisa de qualidade, corra boa. Aqui ó, tem milha, baléres, aqui ó. Tudo coisa boa de qualidade, menor preço. Esse é só de qualidade para o Brasil. Menor preço. Ui, chama na bosta. Aqui ó. As lovinhas. O responsável de tudo isso é ele aqui ó. Como é que ó. É o agro. São para os rações. Chama. Chama. Tem tudo aqui de venda.